Música Vem aqui, Senhor, pra te dizer Foi bom te conhecer, mas quero mais de ti No teu nome, eu creio em meu Senhor Eu sinto em teu amor, mas quero mais de ti Eu tenho compromisso Em vida de contigo Vem olhar pra mim que caíso E um show de Cristo Totalmente verdade Estou fazendo a tua vontade E olhar pra mim que eu sou de Deus Vem aqui, Senhor, pra te dizer Foi bom te conhecer, mas quero mais de ti No teu nome, eu creio em meu Senhor Eu sinto em teu amor, mas quero mais de ti Eu tenho compromisso Eu sou de Cristo Eu sou de Cristo Estou fazendo a tua vontade Eu sou de Cristo 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 Eu sou de Cristo